travar aqui o travazinha de segurança aqui tudo tudo certo as nuvinhas só para proteger do sol e vamos embora nesse blocos de apartamento minha casa minha vida américa 2 quadrazinha de areia tá salãozinho para festas e eventos e bom dia boa tarde boa noite o portãozinho automático se liga a nova esperança rapaziada condomínio minha casa minha vida sé américa 1 e américa 2 a gente foi foi ali no américa 2 e américa 1 esse aqui ó o busão passa aqui rapaziada nova esperança é um bairro bom fica bem centralizado perto da br né porque você chegando na br já era né você vai para todo canto praia interiores e pau no gato fãzinha tá esperta viu rapaziada 80 90 é com ela mesmo essa avenida que a joão paulo segundo se liga na bicuda o xre rapaziada se inscreve no canal ativo sininho para não perder nada certo não se esquece de me seguir lá no instagram rodrigo ponto pet ponto rn aquelas fotos chavosa história do meu dia a dia o que eu tô fazendo o que eu não tô fazendo rapaziada eu tô sempre postando lá com frequência viu se liga o tiozinho furou a roda ali logo cedo viu vou ver se posta esse vídeo daqui a pouquinho rapaziada certo hoje é sexta sexta-feira dia 6 de nove de dois mil e vinte e quatro a galera ali desentupindo os bueiros lagoa azul era aqui ó entupindo a lagoa aí ficou só só o montezinho lagoa azul era maior sucesso aí viu rapaziada no domingão lotava viu era uma obra pessoal uma obra da prefeitura ali naquele canto ali né isso dá pode ir nós nós andamos ligeiros mas nós é consciente viu tava de olho na sua setazinha aí dizendo que ia entrar era uma obra da prefeitura ali pessoal que estava escavando um buracão fundo ali já tava fundão aí do nada pessoal encheu de água esse buraco viu e a água cristalina bem azulzinha rapaziada água bem azulzinha de verdade viu só vocês vendo viu aí foi pra lá foi pra cá o vira e mexe a galera tava tomando banho a galera tava bagunçando no sistema aí aí desistiram da porque quanto mais eles tiravam a água mais existia ela não secava acho que é um é um olheiro né que a gente chama aqui aí parou a obra e entupiram né resolveram fechar o buraco e já era acabou com a farra da galera viu era um como se fosse já um ponto de encontro ali aos domingos rapaziada o pessoal vinha tirar retrato paredão ligado a galera ia tomar cachaça só vocês vendo muito que tava ali viu a galera é é das horas né não rapaziada com um buraco cheio de água o pessoal foi a maior festa viu mas assim algo era diferente pessoal era era bem azulzinha mesmo de verdade viu pode procurar no youtube aí eu acho que tem uns vídeos ainda viu veio até a reportagem de equipe de tv não sei o que mostrando buraco azul buraco de nova esperança foi uma resenha grande aí passou um bocado de dia ainda viu mas depois já era viu mas lá tio é nóis vamos luta tiozinho é grandão deve tá tomando aí um um esportificante aí pra crescer vamos filha vamos achar o nó pessoal que tem mais entrega lá me esperando viu pra gente não atrasar as entregas e não deixar o cliente na mão esperando muito né porque vocês já sabem né Real Nações ligou chegou é ligeiro viu é a jato a entrega viu pessoal aqui tem uma lojinha de móveis aqui ó olha ó se liga top demais aí viu é móveis só de madeira de tauba eles fazem uns banquinhos umas cadeiras mesa uns móveis bem diferenciados bem bem bacana mesmo viu e aí tio é nóis tamo junto se liga no castelinho rapaziada aqui ó olha lá olha top né um castelinho perto do caique aqui pessoal rosa dos ventos quando eu ganhar na mega cena eu vou comprar esse castelinho aí pra mim viu pra mim morar aí só que eu não jogo na mega cena como é que eu vou ganhar vamos ver o preço da gasosa aqui pessoal 6 e 28 6 e 28 e aí como é que tá na cidade de vocês aí interiores do RN ou em outros estados tá esse preço aí tá padrão é papai e o gás de cozinha pessoal sem pila isso hoje né hoje aqui hoje é como eu falei né hoje é dia 6 6 do 9 6zão aí o botijão de gás tá ligeiro aqui nas curvas rapaziada eu tô chegando já de volta é pertinho aqui a loja vamos cortar o vídeo por aqui certo não se esquece de se inscrever no canal ativar o sininho tamo junto até o próximo vídeo fui